Aviso aos navegantes, em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Hoje, o Conhecendo Museus viaja para o sertão de Minas Gerais e leva você para a cidade de Cordesburgo, a 115 quilômetros da capital mineira. Achou o nome da cidade difícil? Pois é, nós também! Mas a gente pesquisou mais essa curiosidade para você. Cordesburgo é um mix das palavras cordes, coração em latim, e burgo, cidade em alemão, ou seja, cidade do coração. Poético, não? Mas nós não estamos em Cordesburgo pela curiosidade de seu nome, e sim para falar do seu filho mais ilustre, Guimarães Rosa, o renomado escritor que se notabilizou pela invenção de vocábulos e também imprimiu a linguagem sertaneja na literatura brasileira. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram briga de homem não, Deus esteja. O senhor risse certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu morto. O senhor tolere. Isto é o sertão. O escritor João Guimarães Rosa nasceu em Cordesburgo em junho de 1908. Ainda criança, se encantou pelas línguas. Primeiro foi o francês, que aprendeu sozinho aos nove anos de idade. Depois, estudou holandês e também o inglês, o alemão, o romeno e o italiano. Sem falar que conhecia muito bem o húngaro, o russo e o chinês, entre outros alfabetos. Se formou em medicina, mas sua experiência linguística o desviou para a carreira diplomática. Escreveu seu primeiro livro, Sagarana, aos 38 anos de idade e se tornou um dos fenômenos da literatura brasileira. Faleceu em 1967, três dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. A pacata Cordesburgo de Guimarães Rosa ainda se parece um pouco com a cidade que o escritor vivenciou. Ruas largas, nas quais as bicicletas circulam tranquilamente, dividindo o espaço com os carros e as charretes. Bom dia! Olha, aqui é um lugar muito especial em Cordesburgo, porque tem dois marcos territoriais. Que um é a estação da Central do Brasil. É um cenário interessantíssimo, que está bem retratado na literatura do Guimarães Rosa. E aqui está a casa, onde o Guimarães Rosa nasceu, e que da janela do quarto dele, ele via todo esse movimento que tinha na estação, na rua. A vista da janela inspirou o escritor a criar seus personagens e narrar suas histórias, utilizando influências da fala popular. Ele morou nesta casa somente até os nove anos, mas as memórias da cidade ficaram para sempre. Em 1974, a casa foi transformada no Museu Casa Guimarães Rosa. Olá, Conhecendo Museus. Sejam bem-vindos na casa onde nasceu o escritor Guimarães Rosa. Aqui vocês irão conhecer um pouco sobre a vida e a obra do escritor. Vamos entrar? É interessante observar o seguinte. Alguns cômodos da casa irão remeter à infância do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX. Sua obra é considerada revolucionária em vários aspectos. Entre críticas e elogios, um ponto é unânime. O esmero do autor em buscar uma linguagem própria, ou seja, inventar palavras. Por exemplo... Você já ouviu falar em ufanático? E em chá da xin? Aposto que você sabe o que significa embriagatinhar. Não? Tudo bem. Elas só existem no dicionário do feiticeiro das palavras Guimarães Rosa. Vamos lá. O fanático é a fusão dos adjetivos ufanista e fanático. Em chá da xin é um trabalhador do campo que luta pela sobrevivência. Embriagatinhar indica qualquer um que esteja engatinhando de tão bêbado. Capitou um pouco a essência de Guimarães Rosa? Agora podemos começar a visita. Essa casa pertenceu aos pais dele e continua mantendo as mesmas características da época. A gente pode perceber que as janelas são mais amplas, de madeira, as portas. Esse forro aqui diferente é chamado de taquara, que é uma espécie de bambu que é cortado e trançado ao meio. Nesse mapa gigante aqui, na verdade, são cidades que são citadas na obra do Guimarães Rosa. Aqui, a gente tem Corrinsburgo, Araçai. Quem já foi em Araçai? Morro da Garça, por exemplo, é cenário de Sagarana, obra de estreia de Guimarães Rosa em 1946 e um dos mais importantes livros surgidos no Brasil contemporâneo. O nome Sagarana é formado pela junção de Saga, radical de origem germânica, que quer dizer canto heroico, e rana, que na língua indígena significa espécie de, ou seja, Sagarana é espécie de canto heróico. Os contos apresentados no livro Sagarana têm a paisagem mineira como pano de fundo para mostrar a vida dos vaqueiros e criadores de gado nas fazendas. Um dos contos mais conhecidos do livro é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que foi parar nas telas de cinema pelas mãos do diretor Roberto Santos em 1966. Eu faço parte do grupo de contadores de histórias Miguilin, que tem como objetivo divulgar a vida e a obra do escritor João Guimarães Rosa. E o nome Miguilin, ele vem de um personagem do livro Manoelzão e Miguilin, um personagem que foi considerado autobiográfico do próprio escritor, porque a infância do Miguilin se parece muito com a do Guimarães Rosa. O romance Manoelzão e Miguilin, lançado em 1964, é dividido em duas narrativas, campo geral e uma história de amor. Agora a gente vai no quarto que o Guimarães Rosa ficava, e hoje é a sala Cordesburgo. Aqui nós temos algumas fotos da cidade como era antigamente, a Igreja Matriz, Sagrado Coração de Jesus. Nós temos também algumas fotos do escritor, aqui ele tinha 11 anos de idade, é uma foto que foi tirada em Belo Horizonte, e ele do lado das duas irmãs dele. Na foto abaixo, Guimarães Rosa aparece com sua filha Vilma no colo, por quem ele tinha um imenso amor e escrevia muitas cartas quando viajava. Querida Vilminha, todos, todos os dias, desde que vim pra cá para este outro lado do mar, tenho sentido saudade de você. Mas hoje, a saudade foi mais forte. A primavera já está chegando, mas eu pensei, a primavera só começará de verdade quando eu receber uma cartinha da Vilma. Por isso, peço que você mande a resposta depressa, para que ela chegue aqui junto com as primeiras flores e com os primeiros dias de sol bonito. E deverá ser uma carta grande, falando de muitas coisas. Uma carta que você leve três dias escrevendo, para que o papai leve três meses lendo e tendo ainda mais saudades de você. Aqui nós temos um trecho do discurso de posse de Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Rosa foi eleito para a Academia Brasileira de Letras por unanimidade em 1963, mas temendo uma forte emoção, adiou sua posse por quatro anos. Quando finalmente ele resolveu assumir sua cadeira, ele subitamente morreu três dias depois em seu apartamento no Rio de Janeiro. Foi vítima de um ataque fulminante do coração. Ele tinha 59 anos e seria indicado ao Prêmio Nobel de Literatura pelos seus editores internacionais. Eu achei lindo, na verdade. Eu não conhecia a história do Guimarães Rosa, então achei muito interessante, muito pertinente as informações, porque acaba que certos dados vão se perdendo com o tempo. Então isso para a história é ótimo manter esse link presente com o passado. Conhecer a casa em que o escritor nasceu e pisar no mesmo chão que ele pisou é uma das maneiras de mantê-lo sempre vivo, sempre por perto. Outra maneira é interpretar e transformar trechos dos seus livros em lindos bordados. Apresento a vocês as Bordadeiras Estrelas do Sertão, um projeto que faz parte da Associação dos Amigos do Museu Casa de Guimarães Rosa. A gente borda e, ao mesmo tempo, estuda a obra de Guimarães Rosa. Os trabalhos, quando a gente dá a oficina, nós selecionamos o texto da obra de Guimarães Rosa, estudamos junto a oficina, os nossos alunos, e aí a gente vai partir para o bordado. Antes de encerrarmos esse bloco, quero te levar para conhecer uma loja diferente, onde nada se compra e nada se vende. É uma loja lotada de memórias, assim como os personagens de Guimarães Rosa. Eu, a vida inteira, gostei de guardar coisas. Eu falo com um amigo meu que eu não sou colecionador, eu sou objeteiro, eu gosto de objetos. Tá aí, gostei. Objeteiro. Ele recria palavras como Guimarães Rosa. E eu, por ser um apaixonado pela literatura do Guimarães Rosa, eu comecei a perceber que as histórias não têm fim, a história continua. O que aconteceu depois, no final, daquela história que está escrita no livro? E aí eu fui juntando coisas, juntando coisas, e percebi que as pessoas da cidade começaram a vir aqui, nesse espaço, e via um objeto e falavam assim, olha, Brasinha, aquilo tinha na casa da minha avó, e começava a contar uma história. Então aqui se transformou num ponto de memória, que eu dei o nome de recordança, é uma mistura de recordação com lembrança, que é o retrato desse espaço aqui. Aí, mais uma palavra inventada. Esse espaço é a cara de Guimarães Rosa, que se apropriava do mundo real para criar seu universo literário. No próximo bloco, vamos conhecer outros cômodos do Museu Casa Guimarães Rosa e conhecer mais sobre seus personagens e histórias. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Cordesburgo, Minas Gerais, para continuar nossa visita ao Museu Casa Guimarães Rosa, que guarda a memória de um dos maiores escritores brasileiros do século XX, que conseguiu renovar e reinventar a linguagem regionalista. Guimarães Rosa costumava dizer que as pessoas não morrem, ficam encantadas. E Cordesburgo parece uma cidade encantada. Prova disso, esse portal em homenagem a uma passagem da vida do escritor, que deu origem aos seus mais belos livros. Em 1952, o Guimarães Rosa combina com o primo dele de fazer uma viagem junto com os vaqueiros. Ele estava trazendo um gado lá da beira do São Francisco para a fazenda São Francisco, aqui perto de Cordesburgo. Porque ele falou com o primo dele o seguinte, olha, eu quero fazer essa viagem, Chico, é para saber o que os vaqueiros falam, conhecer a alma desses vaqueiros, a alma do sertanejo. Nesta época, Guimarães Rosa tinha 42 anos e era diplomata. Foi sua primeira volta à cidade depois de adulto. Ele estava em busca de inspiração para mais uma obra. Em cima do lombo de um cavalo, durante os 11 dias que duraram a viagem, ele anotou tudo o que viu e ouviu dos vaqueiros. A viagem rendeu dois belos frutos literários, Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, que dão ao escritor uma maior visibilidade no mercado internacional. Mas vamos saber mais sobre os livros lá dentro do museu. Me segue! Esta é a sala do Corpo de Baile, o coração do museu. Antes, funcionava como sala de jantar da família Guimarães Rosa. Aqui na vitrine, nós temos a máquina de escrever do Guimarães Rosa, que ele utilizava para escrever os seus livros. Nós temos essa plotagem, que é um datiloscrito, com trecho do livro Corpo de Baile. E aqui é interessante nós observarmos o seguinte. O Guimarães Rosa, ele datilografava, e depois ele vinha fazendo as correções com lápis. E aí é interessante observar a forma que ele ia trabalhando o texto. Então, ele fazia uns chaves, linhas curvas. Então, por exemplo, um trecho que fala o seguinte. Doralda aparecia ali, em pé, perto da porta, as as, toda vestida, com colar, o cinto preto, os sapatos de salto alto. Então, a gente observa aquela linha curva. Então, isso significa que ele ia inverter as palavras, os sapatos de alto salto. Também a gente observa algumas curiosidades, palavras que tinham acento na época, ele, nele. Então, a gente vê também essa mudança na nossa ortografia. Para a gente, que é cortesburguense, é muito importante. Quem dera se tivesse outros Guimarães, que eu estava levando o nome de Cortesburgo para fora, que surgissem outros aqui da cidade. Lembra da viagem que Guimarães Rosa fez, que falamos há pouco? Pois bem, apresenta a você Manuel Nardi, o vaqueiro Manoelzão, grande conhecedor da natureza, que acompanhou o escritor na travessia pelo sertão. Ele teve uma importância muito grande, o Guimarães Rosa gostava muito de conversar com o Manoelzão. É tanto que no livro Corpo de Baile, nós vamos ter um conto, uma história de amor, festa de Manoelzão, onde o Manoelzão é um personagem. De manhã, nós bebeu uma pinga, comeu uma feijoada logo cedo, eu não quis. Tomou um café com leite, uns biscoitos que a patroa tinha feito, e nós... Tomou um tema calado. Uma outra curiosidade, um outro fato, que pessoas que ele conheceu, ou histórias que ele ouviu, casos que ele ouviu de pessoas, muitos desses casos, histórias e pessoas, vão virar personagens também em sua obra. E por falar em obra, aqui estão elas, cuidadosamente protegidas pela redoma de vidro. Então, nós estamos aqui no gabinete, onde nós teremos toda a produção literária do Guimarães Rosa. E aí, vale ressaltar também o seguinte, em vida, foram publicados cinco obras do escritor. O primeiro, Sagarana, e aqui a gente tem uma curiosidade no livro Sagarana, que para nós, cidadãos de Cordesburgo, é muito interessante, que em alguns contos, dentre eles, o Burrinho Pedrez, vai aparecer a figura do Juca Bananeira. E o Juca Bananeira, ele trabalhou aqui na casa, na época da infância do Guimarães Rosa. Então, nesse conto, o escritor vai homenagear o Juca Bananeira. O Burrinho Pedrez é uma metáfora da experiência da velhice. No conto, o Burrinho, já mais velho, sabe se orientar onde os cavalos novos, de boa montaria, se dão mal. Nós temos o livro Corpo de Baile. E aí, vale ressaltar, né, gente, para a gente entender que o Corpo de Baile, hoje, ele vai ser formado por três livros, que são Manoelzão e Miguelim, Nuru Bucuacuá do Pinhém e Noites do Sertão. Temos também a sua obra-prima, que foi o único romance que o Guimarães Rosa escreveu, que é o livro Grande Sertão Veredas. E aqui a gente tem uma dedicatória muito bacana que o Guimarães Rosa fez para os seus pais. Grande Sertão Veredas, escrito em 1956, é um dos mais importantes livros da literatura brasileira. Elogiado pela originalidade de estilo presente no relato do personagem principal, Riobaldo, ex-jagunço que relembra suas lutas, medos e amor reprimido por Diadorim. No romance, Guimarães Rosa mistura as duas primeiras fases do movimento modernista, fundindo o experimentalismo com a temática regionalista, criando uma obra inovadora. O sucesso de Grande Sertão Veredas foi parar nas telas de cinema em 1965. Vinte anos depois, foi transformado em minissérie para a TV. Eis alguns neologismos do Mágico das Palavras em Grande Sertão Veredas. Tauro of Tongue, já ouviu falar? Para Guimarães Rosa, é a junção das palavras gregas Tauros com Fitongos, traduzindo voz de touro. Fluifim é gracioso. Já Velvo é uma adaptação de Velvet, em inglês, que quer dizer peludo. Temos Primeiras Histórias e Tutameia. E, postumamente, foram publicados mais três livros. Estas Histórias, Ave Palavra e Magma, que é um livro de poemas, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Na época, esse livro não foi publicado, talvez porque o Guimarães Rosa não tenha dado uma devida importância. Nesse espaço, a gente montou como era o escritório do Guimarães Rosa quando ele morava lá no Rio de Janeiro. Olha aqui a foto dele no escritório. Alguém está reconhecendo essa vaquinha aqui? Isso aí, a vaquinha de bronze dele. Então, todas as coisas que estão aqui pertenceram ao Guimarães Rosa, que foram doados pela família dele. Esse diploma é o diploma da Academia Brasileira de Letras, porque o Guimarães Rosa, ele fez parte, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Qual que é a importância disso? É como a que vocês gostam de futebol? Gostam? É como um jogador que é convocado para a Seleção Brasileira. Lá na Seleção Brasileira, geralmente, não são só convocados os melhores jogadores. Na Academia, acontece isso em relação aos escritores. Geralmente, quando eles acham um escritor muito bom, de renome, eles convidam esse escritor para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. A venda de seu fulô, pai do escritor, que funcionava neste cômodo, foi cenografada para que os visitantes consigam entender mais sobre o universo de Guimarães Rosa. Nós estamos na venda do seu fulô do ardo, também conhecido como seu fulô. Então, aqui neste local, foi feita uma reconstituição das antigas vendas mineiras. Vamos imaginar o Guimarães Rosa, na sua infância, ele com seis, sete, oito, nove anos, ele convivendo e vendo toda essa movimentação aqui na venda. E o interessante vai ser o seguinte, quando ele já adulto, ele vai ter uma correspondência muito grande com seu pai. E ele perguntava muitos fatos de histórias que ele provavelmente ouviu aqui na venda. E aí fica muito claro, quando a gente lê a obra do Guimarães Rosa, a gente percebe que essas histórias, essas informações que o pai dele passou para ele, ele vai colocar em sua obra. Essa é uma das principais características de Guimarães Rosa, aproveitar nomes, pessoas, lugares e histórias em suas obras. Vou te levar agora até o quarto que pertenceu aos pais do escritor. Hoje, a sala tem o nome de Biologia e Cronologia e reúne alguns objetos pessoais de Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, ele formou-se para médico em 1930. Então, nós temos aqui a maleta de médico dele. E é interessante que ele vai exercer a medicina há pouco tempo, cerca de quatro anos, porque depois ele vai seguir uma carreira diplomática. Inclusive, ele foi cônsul adjunto do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui o terno, a cartola, que são roupas que ele utilizava para os seus eventos sociais. O período da Segunda Guerra Mundial coincidiu com o início da carreira diplomática do escritor, quando ele foi cônsul adjunto do Brasil, em Hamburgo, na Alemanha. Lá, ele conheceu Aracy Carvalho Guimarães Rosa, que viria a ser sua segunda esposa. Aracy também prestava serviços ao Itamaraty, em Hamburgo, e ficou famosa por uma história muito legal. Em 1938, Getúlio Vargas proibiu a entrada de judeus no Brasil. Todos os pedidos de visto para judeus deveriam conter um J bem grande em vermelho para identificá-los. Acontece que Aracy, que trabalhava diretamente com o cônsul do Brasil na Alemanha, achou um jeito de misturar os vistos com a papelada de rotina do cônsul. Assim, ele assinava tudo o que ela pedia sem perceber. Com os vistos irregulares, muitos judeus entraram no Brasil escapando do holocausto. Por seu ato, Aracy ganhou uma homenagem no Jardim dos Justos, em Israel. E uma outra curiosidade muito interessante são as gravatas borboletas. Guimarães Rosa dizia o seguinte, ele preferia usar as gravatas borboletas do que as gravatas comuns, que ele achava difícil de dar nó. Guimarães Rosa, com seus neologismos, sua técnica e seu mundo ficcional, renovou a literatura brasileira. Sua obra foi sucesso no Brasil e no mundo. O museu funciona como um portal. A pessoa visita o museu, ele conhece um pouco sobre a vida, sobre a obra do Guimarães Rosa, e aí ele é levado, ele é estimulado a conhecer esse universo. A gente vai finalizar deixando uma imagem que é muito marcante no livro Grande Sertão, que no final, o Guimarães Rosa não escreveu a palavra fim. Ele vai colocar o símbolo do infinito. Se viajar para dentro dos livros já é uma aventura, viajar para a terra natal de escritores pode render ainda mais surpresas. Venha conhecer o Museu Casa de Guimarães Rosa. Anota o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho